Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí que nasceu os filhotinhos, tá? E tem muita gente aí que tem dúvida de o que fazer quando os filhotes nascem. É assim, os filhotes nasceram, gente, você não precisa tirar eles do ninho, não precisa ajudar os pais a alimentar nem nada. Você vai deixar o papai e a mamãe aí deles cuidarem deles aí até eles fazerem 20 dias de vida. Olha, aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, vocês podem ver eu tirei a comida deles, né? Porque eu vou trocar. Os filhotes nasceram, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tava e como é que vai ficar. Ali, ó, tinha essa farinhada base de milho pra eles e a semente, tava só esses dois aqui. Eu vou tirar essa farinhada base de milho, vou colocar mais um pote de semente e vou colocar a minha farinhada base de ovo, certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um pauzinho aqui e já vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, a farinhada base de ovo e as duas sementes. Essa aqui é a mamãe. O papai tá lá dentro com os filhotes. Nessa farinhada, gente, a base de ovo, eu misturo isso aqui, ó. Tá? Aminomix patch. Eu ponho esse porque esse aqui vem de perto da minha casa, ó. R$24,90. E ele tem os aminoácidos essenciais pra desenvolvimento, assim, da calopsita, mineral, o que eles precisam nessa parte tão sensível de desenvolvimento, né? Eles têm que se desenvolver bem. E isso aqui ajuda um pouco na mortalidade das aves, tá bom? Ajuda bastante aí, os filhotes crescem bem, ficam bem alimentados e eu percebi que ajuda na mortalidade das aves também. Como que você vai usar isso aqui? Eu uso esse e o Nality Baby. É que eu tô sem o potinho do Nality Baby, mas eu vou deixar uma fotinha aqui do lado, ó. O Nality Baby é esse aqui. E como você vai fazer? Você vai pegar 400 gramas da farinhada, de sua preferência, tá? Aqui pros filhotes eu uso a farinhada base de ovo. Então você vai pegar 400 gramas da sua farinhada. Você vai pegar um potinho de Nality Baby, o Nality Baby tem 10 gramas. E você vai usar uma tampinha dessa aqui cheia. Sem segredo, você vai pegar uma tampinha dessa cheia, as 10 gramas do Nality Baby, que é o potinho inteiro, e misturar nessa farinhada seca. Então, você mistura na farinhada seca e serve aí pros papais darem para os filhotes. Não tem segredo. Ajuda bastante no desenvolvimento dos filhotes, como também na resistência deles, tá? Eu percebi que as aves ficam bem grandes e bem mais saudáveis. Como se se melhorasse até a qualidade, assim, da calopsita. Eu vou tirar um ninho aí, pra vocês poderem estar vendo os filhotinhos. Eu tô com uma mão só. Então eu vou pedir pra vocês terem um pouquinho aí de paciência. Vamos ver o papaizão saindo. Já nasceram três, eu fiz o manejo dos ovos. Os outros dois é para nascerem ainda hoje. Tô tirando o ninho aqui. Aquele ali é o papaizão. Ele é um arlequim cinza. E ela é uma arlequim cinza pérola. E esses são os filhotinhos. Os outros dois é para nascerem entre hoje e amanhã. Tá difícil pra focar aqui, tá meio escuro. Mas é isso aí, ó. Uma postura de cinco ovos. E vai ficar aí os cinco filhotinhos muito bem. Deixa eu devolver eles lá. Depois eu coloco mais maravalha, tá? Então vocês não precisam se preocupar. É só ficarem aí de olho. Pra ver se o casal tá alimentando bem todos os cinco filhotes, no caso aqui, né? O meu vai dar cinco. E do resto não tem segredo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima! E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti